A audiência pública foi convocada pelo promotor de justiça Fernando Martins para tecer um diálogo entre Ecovias do Cerrado, concessionária que administra a via, DENIT, Agência Nacional de Transportes Terrestres e os profissionais que trabalham nas BR-365 e 153. As discussões começaram quando o tráfego na região do Trevo de Monte Alegre de Minas foi alterado em decorrência de uma obra iniciada em abril de 2022. Foram investidos R$ 50 milhões para a duplicação da BR-365, construção de dois novos viadutos sobre a BR-365, duas pontes sobre o ribeirão Monte Alegre e o alargamento da ponte existente na BR-153. Comerciantes do trecho, como o Vitor, têm reclamações recorrentes. Gerente de um posto de combustíveis viu o movimento do comércio sumir e foi obrigado a demitir funcionários. Quando a concessionária alterou o tráfego, os motoristas passaram a circular dentro da estrutura do trevão e os desvios foram desativados. Aqui agora a gente tem só um acesso, uma parte do acesso da rodovia, porque antigamente pegava as quatro rodovias. Hoje a gente pega só quem vai sentido Goiânia. Quem vem os outros sentidos não tem como passar aqui. Só se lá no pedágio, fazer o pagamento e voltar de novo, fazer o pagamento novamente para entrar aqui no posto. A gente já reduziu bastante o quadro de funcionários e vai reduzir mais, continuar dessa maneira que está hoje. Outros comércios que ficam às margens da rodovia também perceberam o movimento dos clientes diminuir pela dificuldade de acesso aos estabelecimentos. Para os comerciantes da região do Trevo de Monte Alegre, a solução para evitar mais prejuízos seria construir pontos de acesso pela rodovia. Após a audiência pública realizada hoje, uma nova reunião será marcada para segunda-feira, dia 25. Nela estarão presentes os órgãos públicos e também as três concessionárias. Elas irão realizar um estudo de viabilidade técnica para possivelmente instalar três retornos de acesso ao posto do trevão. Tudo isso será discutido na segunda-feira, dia 25, e posteriormente será informado principalmente o prazo de execução desta obra. O que é essencial é que a economia dali não possa perder e o que é essencial é que os grandes representantes dessas empresas sejam solidários. A gente precisa dessa entrada aqui urgente, porque tem poucos funcionários, está reduzindo o quadro, o movimento está pouco, dá para ver, né? Então, para a gente é muito difícil, a gente está triste porque pode perder o emprego, né?